Guys, ó, cês tão ligados, essa é a minha skin predileta, tá ligado? Por quê? Porque a Dragon Lore, a skin que eu mais gosto Pô, uma skin que significa tudo, tá ligado? Na história do CSGO e pra mim também, sempre sorri com ela Essa é a top mundial, vale o float, 0.00001337 Mano, skin, não tem como, foi feita pra mim E qual que é a fita, rapaziada, da nova operação, da operação Whiptide? Eu vou ser sincero, aqui na coleção da Mirage, eu gostei da WP Hydra do Dazer Gostei, gostei muito Não, acho que Dragon Lore, Gangler, assim, são mais bonitas, mas eu gostei Não estava planejando pegar uma, até que eu descobri uma WP Desert Hydra Minimal Air E olha o float 0.1337 e depois o 7 tem o 0 Então já que depois o 7 tem o 0, o 1337 ficou isolado, é uma Minimal Air, tá ligado? Mas assim, não desgasta, tá linda, tá maravilhosa E é uma skin 0.1337 Quero essa skin, pretendo comprar, vou atrás, tá ligado? Vou atrás, só que qual que é o problema? Aqui no float database, que foi onde eu descobri a skin Mano, não indica onde ela tá, né? Fala que tá no market, no market da Steam Só que no market da Steam, não tem nenhuma Tipo assim, ela estava no market, foi vendida, mas quem comprou Provavelmente estava com o comentário privado Então não deu pra saber quem comprou, tá ligado? Ou então não atualizou no float database ainda Eu quero muito essa skin, eu quero muito, muito mesmo, tá ligado? Eu sei que normalmente eu pego skins Factory New, com float bom Essa daqui é Minimal Air E nem tem um float bom, tem um float mais próximo até de Fuji Tested Mas não tô nem aí É uma 0.1337 É isso que importa, tá ligado? Tem outras skins interessantes Que também possuem esse tipo de float Por exemplo, ó Tem uma Gangner Que tá no inventário de um dinamarquês Que ela é Factory New com float 0.01337 Depois do set vem alguns números esquisitos Mas assim, pô, é uma Gangner Factory New, tá ligado? Tem inclusive o cara adicionado Eu já até pensei em ir atrás de fazer negócio com ele Mas qual que é a fita? Eu comprei a Gangner do solo 0.009, tá ligado? Que eu gosto pra caramba já Então não Não tem interesse no momento Então é do meu interesse Porque eu já tenho a top mundial 0.00001337 Mas Existe uma Dragonair Minimal Air Com float 0.1337 também, tá ligado? Mas só por curiosidade Eu não vou comprar não Tô feliz com a minha Eu tuitei, né? Falando sobre essa Desert Hydra 0.1337 Um colecionador Mas alguns seguidores me falaram Pra esperar uma Factory New 0.01337 Ou 0.001337 Enfim Uma Factory New, né? Com float mais interessante Eu, pra ser sincero Prefiro essa daqui, tá ligado? É Minimal Air Não tem um float bom Eu sei Não irá valorizar tanto Quanto uma Factory New com float da hora Mas tem um 337 isolado Alô? Tá ligado? Isso eu gostei Além de quem vai diferenciar, né? Eu tenho tudo Factory New Uma dessa Minimal Air Vai ficar da hora, tá ligado? Vai ficar da hora E aí? Vamos torcer pro float database Atualizar isso logo E eu vou atrás, né? Vamos ver quanto o cara vai cobrar E se ele vai querer vender Porque se ele falar Mano, não quero vender Eu também gosto de um 337 É minha Aí ficou E aí, eu não vou jogar E aí, eu vou mandar